Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay insana Rapaziada, eu tô trazendo pra vocês hoje Pantheon no top aí E é o início de uma série aí, rapaziada, do bronze ao diamante aí, mano Então bora que bora, que essa série tá só começando e vai ser insana Já começamos com uma partida de Pantheon muito louca, certo, mano? Rapaziada, então se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, já deixa o seu like no começo, mano Eu li todos os comentários aí do último vídeo E eu queria agradecer vocês aí pelas críticas construtivas, mano E por todos os comentários e o carinho de vocês que é muito importante Pra que eu consiga o meu trabalho, certo, mano? Pra que eu continue com o meu trabalho, quer dizer, bora que bora Rapaziada, o chat já está grande, porque vocês pediram pra mim deixar o chat maior Então, vamos lá, mano, tô trazendo pra vocês as runas, estão na descrição do vídeo Então, não tem segredo, se você quiser copiar aqui a estratégia É só olhar as runas na descrição, tá? Rapaziada, queria pedir também pra vocês, mano, já deixar o seu likeão E não esquecer de se inscrever também no canal, tá, mano? Pra quem não sabe, rapaziada, tô tentando bater 25 mil inscritos E eu só vou conseguir bater essa meta com a ajuda de vocês, mano Então se inscreva no canal E se já for inscrito, ativa o sino pra não perder os próximos vídeos, mano Que eu posto vídeo aqui no canal quase todo dia E eu garanto que você não vai se arrepender, certo? Vamos lá Rapaziada, queria também pedir pra vocês, mano Na verdade, fazer um aviso pra vocês, né? Pra quem não sabe, eu estou fazendo live também, mano Todo dia aqui no YouTube mesmo, mano É o primeiro link na descrição É o meu segundo canal, meu canal de live, certo, mano? Inclusive, tá rolando live agora lá, certo? E por lá, eu vou estar fazendo sorteio aí de algumas skins Inclusive, mano É, eu recebi um skin aí há pouco tempo Da Riot, a skin É, Kaisa Fliperama E eu vou estar sorteando essa skin pra vocês, mano E aí, pra participar do sorteio É só ir no primeiro link aí na descrição Que é no próprio YouTube mesmo, mano É o meu canal de live E tá rolando agora a live quando sair esse vídeo, mano Então cola lá Já clica no link Já abre já as duas abas Assiste o vídeo e vê a live ao mesmo tempo Que tá bem insana a livezinha, tá, mano? E você também vai poder ter bastante chance De ganhar a skinzinha também Da Kaisa Porque tem poucas pessoas que me acompanham lá na live, tá? Primeiro link na descrição Fortalece o trampo Que vai ser muito da hora X-Dao já ganhou monstro, parça Agradece, mano Ele vai morrer? Vai morrer? Morre, 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 morre Não vai morrer não Level 1 não dá dano E o smite Tranquilo, tá bom, mano Eu podia ter flechado da Dota Ataque A gente flechou e não conseguiu matar ele, velho Mas tá de boa, velho Pelo menos a gente mandou ele base Ele não tem TP Ele tem ignite Nossa, agora o zoning vai ser muito zoado, rapaziada Esse cara vai tomar um zoning infinito Ele puxou a wave Então ele vai sofrer muito, cara Muito mesmo Então o Max precisa do W Fica tranquilo aqui, ó Só zoneando, mano Eu vou explicar, rapaziada Todos os fundamentos aqui Pra você ir subindo de elo Desde o bronze, rapaziada Que é onde eu tô jogando atualmente Até o diamante, tá, mano? Então eu vou explicar pra vocês tranquilamente, cara Calmou Ó, o que acontece Como o cara não tem TP Ele não pode voltar pra lane, velho Ele teve que voltar andando Isso fez com que ele perdesse muito, muito, muito tempo, velho E muitos farms também Isso aí ele perde um pouco de experiência Então a gente vai tentar farmar bastante aqui Pegar o level 3 E aí quando ele vir A gente dá a win nele, velho Garante o farm Tranquilo, ó Nossa, o time tá muito ferrado, mano Esse cara tá, mano Tá em choque, velho Ah, você morreu, pai Você morreu, pai Você vai ficar aí Eu vou ficar dando a win até você morrer, velho Você nunca vai sair daí, mano Aqui, ó Ele tá aqui, rapaziada Tá ticando Vai tomar mais um rei e vai morrer, velho Esse cara acho que é mais esperto que eu, mano Level 1, cara O que acontece, rapaziada Como eu zoneei ele Ele não conseguia farmar, mano Na hora que ele veio farmar Eu já matei ele Então tá tranquilo, mano Puxa aqui Ele não tem TP Então eu não tenho o que ele fazer O cara tá com 3 de farm, velho Eu já tô com 17 Então o Stomp já tá Bem encaminhado, mano XA o gankou level 1 ali Eu nem ia gankar ele, velho Na verdade Eu nem ia pedir gank, na verdade Mas como ele gankou A gente agradece, né, rapaziada Tranquilo Segue farmando aqui Vamos fazer esse time aqui, tá, mano Bora, rapaziada Eu adoro fazer isso, mano O panto é muito monstruoso Opa Bem-vindo de volta Toma um Qzão já na cabeça Qzão já na cabeça Toma mais um Qzão A gente vai puxar aqui Pra gente poder ir base, cara Beleza Eu vou dar base agora Porque eu quero manter essa wave puxada A wave dele vai puxar pra mim E aí eu consigo zonear ele de novo, velho O que acontece? Ele vem farmar Eu mato ele Aí o cara tem que escolher Ou ele farma Ou ele morre, velho Ou ele não farma Ou ele farma E morre, mano Isso é muito zoado, mano Deixa eu uma zone, tá, rapaziada A gente vai fazer o seguinte, cara Eu não sei Se isso aqui revela o time Mas eu vou comprar Pra ter certeza Eu acho que não revela, velho Eu acho que não revela, rapaziada Mas vamos ver O que que acontece A gente tentar revelar ele, velho João, o comedor Vai sofrer, irmão Dá aquela farmada Tá tranquilo Temos ignite Matamos ele de novo O cara não tem escolha, rapaziada Ou ele farma Ou ele morre Ou ele farma, mano Ou ele... Quer dizer Ou ele fica vivo Ou ele não... Ou ele fica vivo sem farmar Ou ele farma e morre, velho Não tem jogo pra esse tipo, cara Isso aqui é stomp total Segue farmando Tranquilo Vamos puxar aqui Pra ele perder seus farms Vamos começar os roaming Insanos Calma Pegar uma barricadinha Só pra pegar mais dano Vamos dar um B Beleza Aqui no mato escondido Nossa, por que que eu dropei a ward No meio da lane, velho Ah, eu achei que eu tinha... Ia usar potion, velho Fica aqui, ó Na maciota Ele achou que eu fui base, eu acho Espera ele aqui Espera ele aqui, mano Tchau O cara não vai jogar não Rapaziada Esse cara não vai jogar, velho Não hoje, cara Vamos manter a wave puxada Que a gente faz o zoning com ele, velho Tadinho do time, rapaziada Você está com dó, mano? Eu não posso fazer nada, né, meu irmão? Vou puxar aqui pra ele dar... Pra ele perder o farm E vamos base Minha botinha está morrendo, velho Isso é um pouco ruim, mano Pode não, rapaziada Jogar safe Traz mais dano E traz uma botinha Que é pro time não kaitar a gente Se ele avançar A gente mete a ultimate na cabeça dele O Thresh matou o Shinzal Então meu time também está troll, velho É troll pros dois lados, rapaziada A gente tem que ficar bastante forte Uma vene Vene é perigoso Já mete uma ult aqui, ó O time vai conseguir correr Aceitou? Acabou, rapaziada Vamos puxar mais um pouquinho Porque a gente tem que tentar ganhar esse bot, cara Opa Dá aquela puxada Coitado do time, velho Ele não consegue jogar, rapaziada Vou matar ele aqui na passada, mano Opa, opa Estamos destruindo esse jogo, cara Literalmente, rapaziada Partiu ir pra torre agora Tá tranquilo Vamos fazer outro bait, cara Vamos tentar pegar ele aqui agora Opa, 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 opa É isso Fica longe da parede Pra ele não conseguir pular Nice Se o time passar aqui É mesmo a fita, rapaziada Ele não consegue passar Deixa ele passar, não Fica aqui, ó O blusinho, hein, pai Só agradece 6 barra 0 Estamos insano Rapaziada, não esqueça, mano Primeiro link da descrição aí O link do meu canal de lives, cara Pra você poder participar das lives aí E ganhar skinzinha aí Da Kaisa Fliperama, tá, rapaziada Mano, é aqui no YouTube mesmo, cara Beleza? Dá um proxyzinho Tranquilo Quero divear não, hein, mano Quero divear não, cara Dá só um Qzinho, ó Ah, isso é Não, não, né, pai Linda Estamos invencíveis Muito forte, cara Traz uma dractar Pra dar aquele dano massivo Tá, beleza, cara Bocha ainda O meu time tá sofrendo, cara Os caras tá matando minha botlane, mano Eu não quero isso Eu não tenho ADC, tá vendo, rapaziada Os caras trollam um pouco Mas tá de boa Acho que dá pra gente lá Compensar isso Eu acho que eu mato esse trash Só com a minha ult Sem dar um auto-ataque Sem fazer nada, né É, eu mato ele só com a minha ult mesmo Nice, estamos lendários É a hora do time farmar agora, rapaziada Melhor coisa Melhor coisa é matar o jungle Porque você ganha red e blue, velho Será que eu mato essa Vayne? Uh, pai Opa, tudo bem? Nossa, jogou bem Vamos ser troll Nossa Que dano foi esse, mano? Eu juro que eu achei que ia ter que derivar, velho Holy moly Vamos dar uma passada aqui Calma, tranquilo Não pode bobear, mano Bobear os caras pegam vantagem, cara 9 barra 0 Quase um kill por minuto Quase um kill por minuto, velho Dá aquela farmada, né, pai? O time quitou, rapaziada Será que a gente matou o time tantas vezes que ele quitou, velho? Aconteceu isso já Já vi isso acontecer, hein, mano? Aqui não dá, não Senão a gente vai morrer se tentar derivar Vamos dar um B Porque a gente tem muito ouro Eu quero trazer mais dano, velho Ah, não Tá ali, tá guerreiro Tá firme e forte, irmão Ó, Arizinha Ó, os caras danadas Essa botch lane deles, hein Isso, dá um daninho, velho Perfeito Só um pouquinho Pra você que eu bata Ô, irmão Boa Tô dando um fireplayzinho pro time, hein, mano Daqui a pouco eu volto aí, meu chegado Dá um Bzinho agora Tem bastante ouro Partiu pro top agora Nossa Traz aquela ilmus A gente vai trazer a bota de armadura, cara Porque eu não quero tomar dano pra ninguém Vamos trazer a mobilidade Porque eu sou ousado Vai surtar 6 no mid Então partiu, velho Será que é só uma ultzinha, velho Uma ultzinha bem no meio Ih, meu pai Insta aqui o caout, será? Ih, flechou Tranquilo No flash Temos 11 barra 0 Cara, é muito dano, rapaziada Tô puxando a wave ainda O time foi eliminado Me agradece, pai Tô dando firmeza ainda, velho O inimigo foi eliminado Eita O inimigo foi eliminado Ô, Izinho Quis nada a você, mano Ele vai fazer aquele proxy Temos que o Caim vem aqui Ele morre, velho Tranquilo Fica só no cover da torre E não deixe-me farmar, velho Mantenha ele atrás, rapaziada Cadê ele? Tranquilo, mano Ó, ele tava ali, ó Danadinho, velho Acho que é um Qzinho pra matar ele só, hein Eu tô puxando a wave, velho Porque eu quero converter isso em objetivos, mano Mas acho que é só uma ult, hein É só um Qzinho, hein, time Eita, eita Caindo a dano Ah, pena que ele não dá auto-ataque, velho Toma um neutro ali, mas tá de boa, velho Vamos trazer agora mais dano, velho Mais dano massivo Traz agora um fago Certo? Não, mas eu vou trazer mobilidade Porque eu quero ir pra outras lanes, cara Vamos trazer a bota de mobilidade E traz aqui O fago e tem de vida, cara Que isso aqui vai ajudar bastante a gente A sobreviver, ter sobrevida, cara Beleza? Ah, day over, velho Mas tá de boa, rapaziada A gente tem nosso ultimate Temos nossa botinha Então a gente tá totalmente tranquilo, velho A gente mata essa vinha aí Acho que com um KW no máximo, velho Estamos 8, 9, 10, 11 Nossa, tá muito mais forte Tá muito poderoso Partiu pro bot Como temos botas de mobilidade A gente chega bem rápido na lane, tá? Essa bota é muito boa pra dar Robin Ih, venizinha Pra flechar Será que a gente tá aqui o só no R? Volta aqui, pai Volta aqui Não, não, não Minion, não Olha o pulo Ai, droga Saiu bem, saiu bem, saiu bem Mérito dela Dá aquela formada na Aronga Vamos bobear com o Trash não, velho Já só tá pedindo, hein Ficando avançado Opa, opa, opa Calma, calma Ativou nossa bota Perfeito Vamos partir pro top, né, velho O bot não dá agancável O bot não está agancável Infelizmente Mas os caras não tem mais recursos Pra fugir, não Vamos puxar essa torre logo, então Se a Vini ficar forte Pode ser um problema, cara É a última coisa que eu quero Boa, Taylon Trash tá no bot Oprimindo minha Soraka Sua equipe destruiu Não quis nem dar chance Pra esse time, rapaziada Fui pra cima na loucura Sua equipe destruiu Sua equipe destruiu Dá o benzinho agora O time tá avançando Pode ser o Braxton Então é melhor recuar Solado pela Soraka, meu pai Boa, Soraka Deixa ele te zoar, não Boa, meu parço Deixa o cara te zoar, não Cuidado com essa vende Cuidado com essa vende Boa, vende Boa, vende Boa, time Boa Sobre-extend, cara Mas tá bom O time tá bem forte Chegou o Kayn Vamos esperar Vamos esperar pra responder Os caras, velho Trash Nice E tá GG Rapaziada, rapaziada Tamo bem forte Cuidado, recua Recua O time dá dano Tá bom, dá over não Dá B Vou esperar os caras no mato Eu tenho o Dractar Nossa, quem passar aqui morreu Passou aqui morreu Passou aqui já era Montamos a Arapuca aqui Passou aqui morreu Armada Arapuca, rapaziada Tomara que não seja um Iaçu Tá armada Arapuca, hein Vai um pouquinho pra trás Por causa da Ih, Kayn Ih, Kayn Vou te pegar, hein, meu irmão Chefia Chegou, hein Chegou a Cavalaria, hein Nice Nossa X-A só foi, mano Avança Prepara a Arapuca aqui, ó Tramóia Ih, agora você tá cercado, hein, irmão Baixa nele não Baixa nele não Espera Nice Ih, jizada, rapaziada Ficou muito forte, mano Rapaziada, não esqueça, mano Primeiro link na descrição, mano Canal de lives Pra participar do sorteio da skin aí Da Kaisa Fliperama Beleza, mano Bora que bora Jizão que esse vídeo foi insano, hein, mano Praticamente uma kill por segundo, hein, rapaziada Por minuto, mano O bagulho ficou louco, velho Bora que bora Opa Dá o jizão que tá lindo, mano Rapaziada, esse foi o vídeo Não esqueça, deixa o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Até o próximo vídeo E tchau Galera, primeiro link na descrição Canal de lives aí Sorteio da skin da Kaisa Fliperama, mano Bora que bora Eu sou o Conrado Mito E tchau Sorteio da Kaisa Fliperama, mano